Existe algum limite de distância para a transmissão de dados entre a Voyager e a Terra? Cara, não existe esse limite, né? Então, ela continuou. O sinal vai ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, né? Mas não tem, assim, um limite, não tem, porque é um sinal de rádio. Se tem um limite, quer dizer que você não acredita em vida alienígena, né? Não, e outra coisa, nem tem como saber caso chegue esse limite, porque elas são as primeiras a irem tão longe, né? Mas, assim, falando em questão fisicamente falando, não tem limite, cara, porque é uma onda, é um sinal, né? É uma onda de rádio. A onda de rádio, ela sai viajando. Você já viram o início do filme Contato? Assistam. É exatamente aquilo lá. Tudo que já foi falado na Terra está vagando aí pelo universo, entendeu? Porque é onda de rádio, então ela não tem o que parar. Agora, você tem que ter um receptor sensível o suficiente para registrar aquele tipo de sinal. Aí é outra coisa. Mas o sinal, ele continua. É nisso que se baseia toda a busca por vida alienígena. Não importa onde ela esteja, longe aonde ela estiver, vai ter uma faixa ali do espectro que a gente vai conseguir detectar. Por isso que vira e mexe, os caras apontam esses telescópios e tal, e ficam ali fazendo tentativas de detectar esses sinais. É por conta disso. Se o ET, lá não sei aonde, emitiu um sinal, o sinal dele está viajando. Basta a gente ter o equipamento certo para ouvir esse sinal. Por que o Sérgio tem tanto medo? Vai que detectam o sinal dele falando deles. Exatamente. Tudo que eu falo mal deles, está lá, está vagando. Eles devem estar lá agora ouvindo, assim. Estou chegando, sacane. Agora você falou da Void? Então, beleza. Já vou atrás dela, vou pegar o mapinha, o CEP, o endereço, vou chegar aí. Estava faltando só o endereço. Agora já sei onde encontrar. Exatamente. E aí Obrigado.